Música Chegando no nosso quartinho aqui no Carvalho, gente E olha só Que coisa mais linda que esse hotel É muito, muito, muito fofo Olha esse quarto, olha a Camila ali Minha companheira de quarto Gente, maravilhosa Essa cama Cheia de produtinhos Olha que quarto mais lindo, mais decorado Olha isso, gente Tá muito fofo Muito chique E tem uma paisagem aqui, meu amor Olha essa vista Do nosso quarto, tá? Porque, gente, é muito chique Que lugar mais lindo Cama recheada de presentinhos É hora de mostrar pra vocês o que tem aqui Começando por essa linha, ó De cachos da Carelis Da Clé, gente, olha que demais Uma linha completa pra cachos 2A, 2B, 2C, ó 3A, todo tipo de cacho Tem shampoo Tem condicionador Tem condicionador co-wash Creme de pentear Gel modelador Esse daqui que é um produtinho muito bacana Pra day after Que ele é um umidificador de cachos E também Uma máscara Da Essence De pose Da Princesa Cosméticos Vem essa caixinha aqui, ó Recheadinha de produtos Olha lá, gente Olha que lindo Esse blush mosaico Adoro esse tom de blush Terroso Ele é muito lindo Essa cor Ah, veio um lip balm também Muito bom Ainda mais aqui que tá frio, né Tá bom pra hidratar os lábios Veio também Uma caneta Delineadora Ai, maravilhosa Vou testar Adoro esse tipo de produto Um batom líquido Mate É, retromate E Um lip tick Que vocês já viram, né Ele é bem legal Dá pra usar nos lábios E na bochecha Vera Rio Nossa super parceira Veio também com a gente Nessa viagem E olha esse tênis, gente Maravilhoso Ele é um flat form, né Muito linda Essa cor aqui Rosa, né Rosa millennial Que é chique Tendência Eu amei Adoro tênis E a Mahogany também Que veio com a gente Nessa viagem Com produtinhos Que eu não conhecia Da marca Veio um sabonete Sabonete esfoliante Que delícia E Um creme Hidratante corporal É um óleo Em creme Na realidade É muito Cheiroso Vou testar Aqui na viagem também Prontas Olha só o quarteto Estamos todas No hotel Carvalho Cadê, cadê, cadê Todo mundo A gente está chegando agora Agora pra jantar A luz está meio ruinzinha Mas é isso Vou mostrar pra vocês Seja natural Espontânea Olha a nossa mesa Como está linda Camila Amaral Minha roommate Como ela está dizendo Chiquérrima Per Personal maravilhosa Mamãe Vocês vão ver gente Ela dá um baile Nós tudo aqui Tá Karen Salles É Luldi 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 Agne Eu sou a Luldi É Eu sou a Agne Como que não Você não me confunde a cabeça Por favor É, fazendo favor Por favor E Rafinha Mesa está recheada A gente está aqui na Lagalha Jantando E começamos com uma linguiçinha De javalei Gente, olha a história da gentinha Eu estou dividindo o prato Com a Camila Porque a gente não ia aguentar A gente comprou tanta coisa Que tem que deixar esse pãozinho Para a sobremesa A gente pediu um par mediana E ele dividiu E olha a quantidade ainda de comida que tem E a da cá também está ali Muita comida, né, cara? Sim Eu estou comendo Eu estou bem vermelha, né? Porque eu tomo banho quente Eu fico vermelha Muito, né? A minha rosácea ataca Mas enfim Agora é hora de dormir Descansar Que amanhã tem bastante coisa E é isso Acompanha aí Já deixa aquele seu likezinho Se você está gostando desse vlog Já estamos prontas Deixamos tomar café da manhã Hoje eu fiz babyliss no cabelo Porque ele estava bem zordinho Então eu fiz um babyliss bem de leve nele E agora do café da manhã Eu vou mostrar um pouquinho para vocês Do café da manhã aqui Do Carvalho Hotel e Spa Olha só quem está com a gente A Ford De novo E é aqui o Ford E é aqui o Ford Catrail Nessa cor diferentinha Prato Maravilhoso E o Fusion Meu amor da minha vida Estou apaixonada por esse carro, gente Que carro macio Só que no Tarundu Chegamos aqui, gente Eu vim dirigindo esse carro É meu Eu quero para mim e para minha vida Ford Ford Eu amei esse Fusion Agora eu vou sofrer Porque eu não vou ter ele na minha casa E eu amei Dirigir isso, gente Esse carro é muito bom É maravilhoso Ele é macio Ai Estou apaixonada E ele é econômico, tá? Gente Já chegamos no Tarundu Vocês já viram aí E vamos começar Andando de minibug Uma galera Uma parte da galera Foram fazer Andar de cavalo Só que eu Com as meninas A gente tem medo Então Hoje vai andar de minibug Eu Rafinha E Camila Meu A Rafinha Deixa eu te falar uma coisa Primeiro que lá na pista Ela fala assim Vai amiga Vai Acelera esse negócio aí E ela acelerando E o negócio Tinha um buraco Tem um monte de coisa Dá pra correr aqui E a pessoa aqui Essa aqui tá onde? Gente Você acha que tá na Fórmula 1? Teve um gran finale Meu carro não tinha freio E aí pra ajudar? A pessoa faz o que? Bate no meu carrinho Entendeu? Mas é que o meu carro não tinha freio Não foi minha culpa A Camila Eu só via a Camila De hoje sorrindo Eu achei de barbeira Mano, ela filmou Vou pagar de barbeira A Ford nunca mais vai querer Hora de patinar no gelo Já tô pronta Capacete Tô aqui com esse negócio De braço também Tô pronta Agora a gente vai patinar no gelo Quero ver se eu cair Isso é de patinação As meninas estão lá Se arrumando E é isso Gente Eu tô tentando ir sozinha Olha a feira ali Até que tá dando certo Ainda não caí Começou a chuva Hora de ir embora do Tarundu Agora a gente vai pra faca Com o chocolate Fiz a hora de ir embora Tô começando a chover Ainda bem que a gente já provou Tô bastante durante o dia E só começou a chover agora Ainda bem Mas a Silvinha vem com o que? Com o frio, né? Tudo linda De touca Maravilhosa Só que não Porque se você está chegando Na fábrica de chocolate Sabor chocolate A gente vai fazer chocolate Gente, a gente tá se perdendo A gente tanto comer Gente, que eu vou lá Meu Deus Vamos morar aqui Vamos viver aqui Quanto você gostou mais? Eu comi o de brigadeiro primeiro Mas você já comi o de deite condensado Eu já comi o meio amargo Já comi o de brigadeiro Já comi o deite condensado Quanto você gostou mais? Deite condensado Vou se matar o deite condensado já Delícia Agora é só encher de chocolate Ai meu Deus do céu Que delícia Olha só meus chocolates Que bonitinhos Gente, a coisa mais lindinha que ficou Ficou muito linda Gente, coloquei a roupinha A gente vai entrar agora No bar No S.L.E.M.S. O bar Menos 16 mil Gente, que gelo Nossa, mano Que da hora Isso Mano, que da hora Legal E aí Que demais Meu, que delícia Olha isso Que legal Que frio Que que tem de boi pra beber Carpe cristal E cosmopolite O que que é isso? É cosmopolite É cosmopolite O que? Cosmopolite Vamos descansar, hein? Muito bom Gente, isso aí Olha meu óculos Aqui tá tão quente Olha meu óculos Olha meu óculos Olha meu óculos Olha meu óculos De tão frio que tava lá dentro Então que isso que tá aqui Aqui ó, o sorvete já tá derretendo já Olha ela se maquiando Com musiquinha Hora da jantinha Estamos no restaurante Matemarone Que é um restaurante Com empório E a gente pediu o festival De fundi Carne, queijo E de sobremesa Um fundi de chocolate As meninas vão ficar no fundi de carne E eu de queijo Só vou no de queijo Porque eu não sou muito fã de carne Ainda mais assim, desse jeito E eles mandaram comer uma batatinha gratinada Com bacon Que tá delicioso, gente Eu vou mostrar pra vocês